Vamos lá para ele, vamos resaltar, vamos lá para ele, aleluia, ô Jesus amado, ô Jesus, eu quero agradecer, Deus, por mais esse momento na Tua presença, Senhor, como disse a nossa irmã dele, eu te peço perdão, alguns atos, pensamentos, palavras, atitudes, Senhor, para poder falar a Tua Palavra, te peço perdão, meu Deus. Igreja, palavra poderosa é essa palavra do Senhor, quando a Bíblia diz aqui em Salmo 41, Isaías 41, 10, ele diz, não temas, eu estou contigo, para por aí, somos humanos, pode sentar, somos humanos, somos vários, quando estamos em perigo, para nós que servimos ao Senhor, não tem outra segurança, a não ser clavar pelo nome do Senhor, por onde andamos, por onde estamos, que vemos que o perigo está diante de nós, que ficamos tenebrosos, aí é onde o Senhor entra, que Ele diz, ei, não temas, sou eu, igreja, esse eu aqui, é um pronome, é um pronome tão, tão forte, de primeira pessoa, que Ele diz, eu, muitas vezes, muitas vezes demais, ficamos tristes, ficamos angustiados, ficamos surpreendentes, com muitas coisas que acontecem ao nosso redor, mas quando dobramos o nosso redor, como um péssimo monte, isso não for, se não tem palavras, chora para mim, se não tem palavras, clama a mim, Jeremia diz, 33, 30, é, clama a mim, que eu responderei, e eu falei, tirei, coisas grandes e firmes, que ainda não sabes, e quando ele fala aqui hoje, eu digo, eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, igreja, a todo momento aqui, ele está dizendo, que é Ele que faz, é Ele que protege, é Ele que realiza sonhos, é Ele que faz a cura, é Ele que apapaga na porta, é aquele problema que está engraçado, é que eu sou, eu sou, é Ele que faz, e não nós, igreja, mas Ele diz, é que temos que confiar nos senhores, que confiam nos seus serão, como um monte de cião, como também são 125, e quando o Senhor aqui, essa palavra me chamou muita atenção, que eu falei, quando eu ouvi que todo mundo estava recebendo a oportunidade, eu pensei, e a palavra vai ficar comigo, a irmã Zira não me arreceu, mas um bom soldado é que dá o quê? Pronto para toda a guerra, para toda a batalha, e eu falei, Senhor me dá uma palavra, aí a palavra não via, eu fui olhando a Bíblia, quando a irmã Zira falou, vá para o Senhor me ser, eu sou, e ele disse, eita Jesus, eu sou, na mesma hora eu digo, diz aí as 41 e 10, por isso, filha, que temos que estar na mesma ligação, tanto que iniciar o grupo com oração, com a mesma palavra, a gente tem que estar alerta em tudo, porque nos mínimos detalhes, o Senhor, quando ele quer falar, ele fala até nos mínimos detalhes, e quando ele fala aqui, ele, eu sou, olha, o sou para ele, não vai ser, ele é o nosso, ele está dizendo que não é para se assombrar, ele está dizendo que ele é Deus, ele está dizendo que importa o versículo, ele está dizendo que a surda, ele sustenta, aqui em um versículo só, ele está dizendo que ele é seis coisas ao mesmo tempo, e porque muitas das vezes, nós, a nossa fé, ela desce, mas somos humanos, mas aqui o Senhor está indagando, quando ele vem lá em Salmos 121, versículo 1, eleva, fazê isso, ó, eleva os olhos para os mundos, de onde deve ter uma interrogação, de onde vem o meu socorro? No segundo, Deus responde, Os meus socorros, vem do Senhor, que foi eu que fiz o céu e a terra, se é você que está aqui nesta tarde, você que está aí me assistindo, se você nesta tarde está em busca de uma resposta, então somente chora para o meu Senhor, que é Ele que vai lhe dar a resposta, e muitas das vezes, Ele fala, mas Senhor, mas Senhor, Senhor, fala, Ei, crente, acalte a mais do teu coração, porque o Senhor, Ele dá a resposta do tempo certo, a igreja crê nesse mistério, porque muitas vezes de nós, que é o imagem da ordem, ninguém crê em espaço do Senhor, Ele diz para mim, calma, que sou eu o Deus, que responde a todos os que me buscam, e quem é aquele que me busca de mal, cada vez o achará, se a situação está difícil, se o problema está difícil, busque a paz para Ele, mas não esquece, eu sou contigo, por onde quer que andares, aleluia, 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 eu estou sentindo uma pressão muito forte, aqui nesse altar, se você pudesse contemplar, eu estou sentindo o meu Senhor, passeando aqui perto, eu estou sentindo, eu estou sentindo, eu estou sentindo, amanhã, quando as irmãs eram assim, vamos no monte, eu falei, Senhor, me dava nessas postas, e o Senhor me fez, e a minha esposa, para ir para a minha esposa, para ir para a minha esposa, para ir para a minha esposa, e na ida, o Senhor não falou, o que eu queria, porque a igreja, o Senhor, Ele fala, aonde Ele quer, como Ele quer, o que Ele quer, e quando eu, chamei, na hora que nós pegamos, o carro Uber, que fomos até a casa, nos outros, e contamos no caminho, chamamos, e mandei, e fomos para um monte, fizemos a nossa parte, olhamos, clavamos, pedimos ao Senhor, e o Senhor, não falou, o que eu queria, mas igreja, no trajeto para a casa, que eu cheguei, na minha casa, o Senhor, me respondeu, aleluia, eu fiquei pensando, Mãe Deus, por que não, no monte, sabe por que, não no monte, igreja, porque o que Ele tem, para responder, para mim, para você, não pode haver, plateia, porque os que eles, na mão, não são iguais, cada um tem uma função, então, a mesa que o Senhor, tem para dar, para cada um de nós, não tem por que, o outro, ficar ver, ou sabendo, e eu falei, Senhor, não contei, nem com a minha esposa, e eu disse, não contei, e nem posso contar, como tem a minha irmã, a minha mãe, a gente só pode contar, a pessoa que ela está, nas nossas mãos, e eu falei, é isso aí, Jesus, então, e veja, se você tem pedido, a palavra, o Senhor, durante toda, a tua trajetória, de vida, não chegou, Ele está dizendo, eu sou contigo, sou eu que prometo, sou eu que cumpro, se está dizendo, que é Ele que faz, é Ele que me faz, é Ele que me resolve, é Ele que me soluciona, não temas, o versículo está dizendo, não temas, não te abafore, não te assuste, não te assombre, nessa tarde, Ele estava no palco, e aqui, nessa tarde, que está com medo, que está com medo, que está temeroso, eu estava aqui achando, comigo mesmo, um álcool, ontem à noite, e eu disse, Senhor, e aí Jesus, eu sou humano, eu preciso, e quando foi de madrugada, o Senhor falou comigo, não sou eu que estou contigo, não foi eu que prometi, não foi eu que falei, que ia dar, nessa tarde, o que é que você está pedindo, ao Senhor, está com medo de quem, não fica com medo, porque o Deus que te prometeu, é Ele que vai te dar, basta não somente você crer, basta não somente você acreditar, mas está demorando, quantos de nós, lá na outra hora, pediram a alma ao Senhor, o passado do Senhor, foi que o Senhor, permitiu, será que foi fácil, para os hebreus, ser escravos, durante anos, anos, pedindo a libertação, Deus permitiu, passados os anos, passou muitos, mas muitos, mas muitos anos, para o Senhor, libertar, os hebreus do Egito, no teu caso, não é diferente, não pense que está demorando, Deus não demora, Ele capricha, e quando Ele fala, que vai dar, Ele dá à igreja, que muitas vezes, nós já pedimos ao Senhor, graças a Deus, coisas materiais, que a gente pede, que elas perecem, que a gente pede, que a gente pede, que a gente se sinta, Ele viu, se até agora, Ele não deu, mas um momento sério, para Ele, condenar, tua vitória, vai chegar, o negócio, é não desistir, igreja, vamos ficar de pé, já são cinco e três, falei que tem uma promogada, igual o pastor Eli, é cinco minutos, não é irmãozinho, igreja, só recapitulando, o versículo, para mim, e para a tua vida, não temas, eu sou contigo, mais uma vez, Ele diz para mim, para você, não temas, sou eu, que sou contigo, não te assombre, porque eu sou, teu Deus, sou eu, que te falta, abenço, sou eu, que te ajudo, sou eu, que te sustento, com a testa, da minha justiça, para hoje, e para tudo sempre, alguém pode dizer, amém? Vamos olhar, o Senhor, me ouvir a tua voz, oh meu Deus, Deus Santo, muito obrigado, Jesus, muito obrigado, por mais uma tarde, o Senhor, nos permitir, de estar, mais uma vez, na tua cara, falando, do teu amor, Deus, eu sei que somos, vários, Jesus, mas aqui, o meu presente, não está dizendo, Deus, que para nós, não temer, mas todos humanos, mas você também, não temas, porque eu sou contigo, Deus, eu te agradeço, porque desde, que eu, eu amo, nesse Rio de Janeiro, Senhor, o Senhor, não permitiu, nada de ruim, acontecer, na minha vida, os livros da vida, foram muito, Senhor, e eu te agradeço, por isso, Deus, o que o Senhor, não foi para comigo, que ele, sempre seria comigo, Deus, assim, é o teu povo, que está aqui, nessa tarde, meu Deus, Deus, contigo, no meu coração, de cada um, mesmo, dessa igreja, Jesus, te agradeço, pela vida, irmãozinho, irmão, deniso, a irmã, chora, a cheta, a denise, a antonela, a dulce, a minha esposa, que foi preparar, o café, para poder tomar, depois desse trabalho, abençoado, Deus, muito obrigado, Jesus, porque o Senhor, é conosco, o Senhor, não tem deixado, faltar, nada, na nossa vida, Deus, e eu te agradeço, porque o Senhor, quer nos sustentá-los, Senhor, não está no seu canal, não está no seu canal, oh Deus, eu te agradeço, por nós, não tem deixado, faltar, nada, nas nossas seteiras, Jesus, nós somos vários, Jesus, somos Jesus, mas nós agradecemos, porque nós temos, a Tua mão, Senhor, e é a Tua mão, quem nos sustenta, quem nos coloca, te pede, agora eu te peço, Deus, na autoridade, no Teu nome, Jesus, Senhor, abençoa, cada um, que veio, nessa tarde, Senhor, e os que não, puderam, Deus, vir, a Tua casa, que todos, assistindo pela internet, Senhor, que o Senhor, esteja em suas mãos, Senhor, sobre todo aquele, que está nos assistindo, oh, vai, Jesus, que o Senhor, entre com a Tua mão, poderosa, e a Tua chique na mesa, Senhor, sobre a vida, e cada um, que está nos assistindo, nessa tarde, amém, aleluia, eu te agradeço, Pai, despede-me, Pai, com a Tua mão, poderosa, Deus, é o que eu te peço, eu te agradeço, a cada, que está aqui, nessa tarde, Pai, eu te agradeço, em nome de Jesus, a Deus, amém, vamos dar uma salvação, para uma bíblia, para Jesus, nessa tarde, e eu, Obrigado.